Uma residência foi atingida por um muro em São Josana Grande de Florianópolis, agora pela manhã. Aí são imagens que foram enviadas para a gente por telespectadores, os bombeiros tentando resgatar as vítimas. Existiam mais pessoas dentro dessa residência quando o muro veio abaixo, tomando toda a residência. Os bombeiros e os vizinhos conseguiram retirar alguns dos familiares, mas infelizmente essa menina não resistiu. Estava dormindo no quarto junto com o pai e o irmão quando o muro acabou vindo abaixo. Vamos ver a história triste desta quinta-feira. Ana Vassa. Tudo aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Na casa que era alugada estavam o pai de 35 anos, a cunhada, o filho de 5 anos e a filha mais velha de 12 anos que não resistiu. A cunhada e o menor conseguiram escapar. Moradores contam que acionaram o corpo de bombeiros enquanto tentavam prestar socorro. O pai chegou a ficar preso nos escombros por quase 40 minutos. 6h35, 6h, quando começou a chover. Foi uma chuva de 10, 15 minutos. Só vi o estouro, o brilhernel, não vi nada, não vi nada anormal ali dentro. Já vi a moça sair correndo para pedir ajuda, daí só pulei da cama e falamos ajudar. Já tiramos dois antes do bombeiro chegar. Aí tentaram tirar a menina também? A menina estava procurando embaixo dos escombros. Até pensei que era uma trovada e quando olhei para trás, que abri a janela do quarto, tinha um muro caído de cima da casa. Daí tentei socorrer, mas não consegui fazer mais nada. Aí logo chegou os bombeiros e todo mundo junto para tentar salvar a criança. O pai e outra criança nós tiramos e a menina ficou debaixo da terra. Não teve o que fazer. O muro de contenção do terreno vizinho caiu sobre a casa bem em cima do quarto, onde estavam dormindo o pai com as duas crianças. O pai veio para Florianópolis em busca de emprego há cerca de quatro meses. As duas crianças estavam passando as férias e retornariam neste final de semana junto com a mãe. Segundo o corpo de bombeiros, as buscas pela menina teriam durado mais de uma hora e meia. Ela foi encontrada soterrada, já sem vida no local. O pai e um dos filhos foram resgatados com vida, mas infelizmente, chegando no local, teve a notícia de que havia mais uma filha desaparecida. E foi iniciada a busca no local onde foi indicado que poderia estar, que ela estaria dormindo. E infelizmente, chegou a óbito devido à ocorrência, mas conseguimos encontrar o corpo e retirar. A área foi isolada e as duas casas interditadas pela defesa civil. A partir de agora, nós vamos registrar a ocorrência aqui. Deixamos o pessoal, os moradores aqui, cientes da situação, para que não entrem no local, a fim de que poupemos as vidas deles também, apesar de que eles queiram retirar roupas ou outras coisas, não é possível. Então, nosso trabalho aqui é de orientação quanto a esse risco e também aos encaminhamentos necessários para que eles possam ficar aqui depois em uma ação de recuperação do local. O pai e o filho de cinco anos foram levados para a casa de um dos vizinhos. Até as dez e meia da manhã, IGP ainda não havia feito a retirada do corpo. O menino eu tirei na hora, o pequenininho, que não estava trancado. Só queria saber da manhã, a manhã, a manhã, e a manhã está ali, eu não saco.